Indo para a soja, nós temos o óleo de soja hoje caindo, segurando o grão, caindo até apoiado um pouco na queda do petróleo, mas ontem ele fechou com uma alta de 1,5% no óleo de soja, olha aqui o aumento de ontem, o que ele fez? Ele rompeu essa média móvel de 50 períodos aqui e hoje ele está testando essa média, talvez ele pegue um impulso aqui e volte a subir. O farelo, esse voltou a subir e já está indo testar novamente o 500 dólares por tonelada curta, que foi a máxima registrada ali no dia 13 de fevereiro e o farelo de soja a gente sabe que a Argentina detém ali entre 37 e 39% do mercado, então está subindo as cotações, você vê que o vencimento maio sobe 0,12% já a 482 dólares por tonelada curta. Você quer ter o valor em dólares por tonelada das métricas, multiplique por 1,102, esse é o fator de conversão. E a soja hoje, ela está caindo, mas porque o óleo está caindo mais do que o farelo está sumindo, por isso que está caindo. O vencimento março, que é o vencimento spot, caindo 0,19% e o vencimento maio caindo 0,23%. Mas olha a alta que houve ontem e vejam que há uma resistência forte aqui, ontem ele rompeu essa suposta resistência, deixa eu prolongar aqui e trazer para baixo, supostamente ele rompeu essa resistência aqui que ele testou alguns dias e hoje ele vai fazer provavelmente um teste nesse suporte aqui para ver se ele volta a subir ou não. O que chama atenção é o tamanho desse pavio de queda, ou seja, ele veio testar 1.549, ou seja, testou 1.550, que é a resistência desse vencimento de março e não teve força para romper. É a maior resistência que nós temos. Testou 1, 2, 3 e aqui ele rompeu, neste caso aqui. Eu acho que ele rompe, talvez não agora, mas eu tenho uma visão de soja a 16 dólares, 16 dólares e 20 bushel, principalmente na entrada da entressafa. Entrada da entressafa, nem sei se está correta essa expressão aqui. Então nós temos a Argentina com geadas, está aqui a matéria do Clarim. A seca se somou a uma geada surpresa que golpeou ainda mais a soja e o milho. Foi no sábado e aí é uma imagem aqui. E lá no Twitter, se vocês forem lá e derem uma pesquisadinha, vocês vão ver muitos compartilhando... Muitos compartilhando imagens do que aconteceu com a safra lá, produtores que perderam tudo, infelizmente. Então eu acho que isso vai dar sustentação. Além disso, vamos ver o USDA Sales Export novamente. Só para vocês verem, sentirem... Opa, e o USDA Sales Export. Como o programa de exportação de soja norte-americano está muito avançado. Página 4. Olha aqui, 48 milhões, num total de 57. Mesmo nível do ano passado, só que ano passado a expectativa era 60 milhões. Esse ano é 54 milhões e já 48, precisa vender 6 milhões de toneladas. Nos próximos aí, nós estamos em volta a março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nos próximos seis meses, vender 6 milhões de toneladas. Olha o quanto que falta para embarcar 8,9 milhões. Não falta nada para embarcar de milho nos Estados Unidos ainda. E olha como que veio as inspeções para exportação norte-americanas. Ontem no relatório. Acima de 1,5 milhão de toneladas. Olha como que está. Olha a diferença do ano passado para agora. Como que está esse volume. Deixa eu trazer aqui esse gráfico, só para vocês verem como que as inspeções de exportação estão nesse momento. Olha aqui onde que está. Ou seja, o volume de inspeção. Ou seja, o volume de embarque. Deixa eu aumentar isso aqui, fica mais fácil para vocês visualizarem. Olha como está sazonalmente muito alto. Ele começa a perder ritmo, claro. A entrada era safra brasileira. Já estamos aqui praticamente em março, abril, maio, é quando o Brasil exporta o seu volume maior. E olha como que está aqui a diferença agora. Então, os Estados Unidos estão vindo com exportação. E isso acaba sustentando a bolsa de Chicago. Voltando para o clima, olha como que foi a variação de clima passada na Argentina dos últimos sete dias. Esta aqui é a região produtora. Aqui pega os Pampas, pega Buenos Aires, Santa Fé, Entre Rios, Missiones, Formosa, que é o Chaco argentino. Formosa fica na fronteira com o Paraguai, Resistência, Corrientes. E essa região aqui é a região produtora. E a geada acabou pegando milho e soja. Então, situação complicada. Nos últimos 15 dias, nós vemos que a variação de temperatura foi menor. E nos últimos 60 dias, olha a diferença, como está seco. E olha a variação, a média de temperaturas nessa região aqui, como está alta. Vamos pegar os últimos seis meses. Olha como está seco aqui. Então, é situação complicada por lá. O que a previsão de tempo diz para nós? O forecast de tempo diz para nós? Hoje dá para ter um programa um pouquinho maior. Com relação à previsão dos próximos dias. Isso também vai valer para o Brasil aqui, por causa da colheita de soja lá no... Principalmente no Mato Grosso. Hoje tem uma chuva aqui na fronteira do Mato Grosso com o Pará. Há uma chuvinha aqui. Região Sul já tem uma suspensão na chuva neste momento. Para os próximos dias, hoje ainda, retorna uma chuva praticamente de Santa Catarina para cima. Uma mancha sem chuvas aqui na região do Nordeste só. E uma região no Norte de Minas, aqui Sul da Bahia, Norte de Minas. Mas chuvas pontuais em todas as outras regiões do Brasil. E na Argentina não tem chuvas nesta região aqui, que é onde está a maior seca do país. A chuva ceda no finalzinho. Você vê que há uma chuva vindo. Mas essa chuva, com esses volumes, principalmente no Mato Grosso, vai finalizar a colheita. Lá já está acima da média histórica. As duas últimas semanas foram muito boas. Veio chuva nesse fim de semana. Parou um pouquinho a colheita. Já vai poder avançar essa semana. Nós temos clientes que mais três dias encerram o plantio já na região mais ao Norte do Mato Grosso. Sorriso já terminou a colheita. O Goiás aqui é o estado mais avançado. Deve estar por volta de 24, 25% da colheita. E os únicos que não começaram ainda, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem plantios mais tarde. Paraná deve estar por 10, 11% e os outros estados vão nesse sentido. Então, chuvas um pouquinho no dia 25. Vem chuvas ainda. Uma chuva mais forte aqui na fronteira do Paraguai com o Paraná. Aqui deve pegar basicamente só a Foz do Iguaçu no dia 26. Acumulado de chuvas. A gente vê que o Rio Grande do Sul continua seco ainda. A região núclea da Argentina aqui continua seco. E a gente vai vendo a evolução do acumulado de precipitação. Você vê que o Paraná vai ter um acumulado de bastante chuvas. Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Praticamente todo o estado de São Paulo e pega o sul de Minas Gerais aqui. Mato Grosso vai conseguir finalizar a colheita. E aí sim, aí é que já é uma semana para frente. Nós temos que aguardar para ver como que vai ser esta evolução. Então, esse é o cenário para soja agora. Como que está a colheita lá? Vamos ver. Esse é os dados do IMEA no Mato Grosso. Isso é o milho. Semeadura do milho já chegou a 50,28% já. O plantio do milho lá no Mato Grosso. E a colheita da soja já passou de 60%. Segundo eles aqui, 60,3% no último relatório do dia 20. Lá do IMEA.